Olá, lobos e lobas, novitos e novetes e todos os LGBT, QI+, e os 50+, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Valesca Loba. Estamos de volta com a nossa programação semanal. Vamos falar aqui pra vocês. Compartilha aqui, Valesca Loba e sua equipe, estamos de volta. Hoje é um vídeo informativo, vou falar rapidinho sobre a nossa programação da semana. Agora, assista até o final, fique ligadinhos nas novidades que teremos aqui. Eu e minha equipe agradecemos a todos vocês que estão passando aqui e que vão passar, né? Nossos amigos, os que permaneceram conosco. Nossa, muito obrigado, tá? Hoje é um vídeo curto, só de avisos, tá bom? Estamos voltando com novidades, estamos com uma loja agora online. Vocês estão vendo lá atrás, o nosso mascote, o Coringo, vou falar daqui a pouco. É uma loja virtual, muitos estão sabendo que nós estamos com esse trabalho agora. A loja online Loba Sexy Shop, é isso mesmo. Estamos distribuindo em todo o país, tá? É só ver aí na descrição, temos tudo pra você adquirir seus produtos. Nós vamos estar trazendo vídeos, assim, pra vocês curtos e falando sobre o produto e como você usar e como você se divertir aí com esses brinquedinhos maravilhosos. Vamos trazer de volta aquele quadro que nós tínhamos antes e vamos trazer agora com a série Valesca Loba, ok? Participa aí conosco, vai ser bem bacana esse tema aí de violência doméstica, né? É o que tá acontecendo no país e no mundo. Mas eu vou falar do nosso Brasil, ok? E voltando também com o nosso quadro e nossas lives, né? Que vocês sabem que nós fazemos. E que não será apenas agora no YouTube, tá? Tem outros vizinhos, né? Que não podemos falar o nome aqui, né? E podemos também fazer lives, né? Dá pra fazer lives com acho que dois, três redes sociais aí tudo junto. Pronto, vamos ver, tá? A live vai ser também tirando o chapéu com a Loba no Eu Já, Eu Nunca, lembra? Nós vamos trazer de volta nossas lives. Vocês sabem que é polêmica, picante, pesadão e engraçado. E agora dos produtos da loja Loba Sexy Shop também vamos estar trazendo lives sobre eles, tá? Com muitas novidades e temas quebrando tabus e convidados, né? De arrasar. E eu gosto, eu sei que vocês gostam de vir pra interagir com eles, né? Nossas lives serão toda semana, tá? Divulgaremos dias, o dia, o horário, antes, pra vocês, nas nossas redes sociais, mês de horário e tema, pra você se programar. Porque minhas lives, meus trabalhos, tudo tem tema, tá? Sempre traga um tema pra gente estar discutindo, pra gente estar conversando, pra gente estar interagindo. Pra participar é simples, vocês já sabem. Compartilhe nossa volta, né? Com o máximo de pessoas que vocês podem aí, fala aí que a Loba tá de volta, né? E fica bem divertido a live pra conversar, né? Traga um amigo, uma amiga que sempre vai estar junto com vocês. Toda semana, uma semana vai ser uma live. Eu não gosto de fazer muito live. Faço uma live uma vez por semana e se tiver que fazer mais, a gente vai avisa também. Mas eu vou fazer uma live uma semana da loja, uma semana do tema lá, que tira o conheço, né? Da violência doméstica, tá? Pra estar participando as duas, interagindo nos dois assuntos. E é totalmente, né? Gratuito sua participação aqui, queridos. Participe, tá? Traga sempre um amigo, uma amiga que estiver passando por essa situação. Ou aquele que gosta desses brinquedinhos, né? Pra vocês, amigos e seguidores, né? Que permaneceram conosco. E minha equipe, agradecemos a todos vocês, tá? Eu só tenho a agradecer o carinho de tantos, tantos mensagens maravilhosas que tenho deixado no Instagram, no Face, no nosso e-mail, tudo do canal. Eu só tenho a agradecer o carinho de cada um de vocês, né? Que nesse tempo aqui, fizemos amizades no mundo inteiro. É incrível, né? Eu adoro interagir. Eu respondo a todos. E vocês sabem, eu posso demorar, mas eu vou lá, converso com todos e tento responder a todos no idioma do país que é, né? E o que me levou, né? Também a estudar outras línguas. Porque a Loura tá estudando outras línguas pra falar com meus amigos e, né? De outros países que, às vezes, vem nas lives e vem eles, escrevem. E, às vezes, a gente não dá nem pra falar com eles, né? Então, eu tô tentando aí falar algumas línguas, né? Esses dias mesmo, eu tava falando e estudando. Meus filhos queriam trazer aqui, falaram assim, nós temos que trazer o exorcista aqui, né? Eu dei muita risada, né? Porque eu estava aprendendo a falar turco. Turco e árabe. Então, é uma língua bem difícil de se falar. Porque... E eu ficava repetindo, né? Porque é repetido, né? A linguagem do turco, eles usam muito o C Cedilha, né? E daí fica, né? Pra ler, daí fica... E daí elas falavam assim que eu tava falando em línguas estranhas aqui e ficava com medo. Não tô dando risada, né? Daí elas me diziam assim que eu parecia que estava em Azkaban, né? Do filme lá do Harry Potter, né? Foi muito engraçado, né? Elas escondidas lá em cima, aqui embaixo, né? Lá nas canas, as duas escondidas lá em cima, ouvindo o que eu falando, né? Repetindo as palavras, né? E depois desceram quando eu ia fazer o exorcista. Foi muito engraçado. Eu não estou aqui, meninos, né? Meninos. E rindo dos turcos, não. Nada disso, tá? Eu amo a Turquia. Eu amo a Turquia. Amo o seu idioma. Se não, não estaria aprendendo, né? Gente. O idioma deles. Tem muitos, eu tenho muitos, muitos amigos turcos. Eu tenho amigas lá na Turquia. Então, por que não aprender a falar deles, né? Que quando teve o terremoto lá, fiquei doida aqui no Brasil. Fiquei doida, limpando pra todos eles, mandando mensagem. Enquanto eles não me responderam, graças a Deus, todos os que eu conheço, estavam todos bem, né? Moravam, alguns moravam em Hatay, onde que aconteceu o terremoto. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. E ainda está tendo, né? Tremores, tremores de terra. Mas, eles, os povos, o povo da Turquia, né? Eles estão acostumados com esses tremores, né? Mas nós, que somos brasileiros, que nunca tivemos esses tremores, acho que tremem na base, né? Então, tem a Renata da Turquia, que muitos conhecem aqui no YouTube, né? Que ela vive lá, ela é casada com um turco. Eu fiquei preocupada, enquanto ela não falou comigo, foi até o esposo dela que me respondeu. Olha o telefone da Renata, ela está bem. Daí, eu fiquei tranquila, tá? Eu tenho muitos amigos árabes também. Então, nunca pensei, né? Em ter amigos, assim, desses países muçulmanos, países islâmicos, né? Até da Síria. Acabei fazendo amizade com pessoas de lá, né? E eu estou aprendendo o idioma deles, tá? Não só deles, como outros também que vêm pra cá. Grego, alemão. É muito bacana a gente aprender e falar com eles, tá? Depois, pode ser até um tema, tá? De falar sobre a loba com essa aproximação de países aí, islâmicos com os humanos, e muitos países europeus, tá? Quem sabe vai surgir temas sobre isso, tá? O que eu gosto, né? É que eu gosto de conversar, né? E responder a todos. Eu respondo a todos na linguagem que é do país estresse. E é por isso que eu estou aprendendo, tá? E por vocês, amigos brasileiros, todos que estão voltando, né? Eu seria injusta não voltar com o meu canal. As pessoas sempre querendo o nosso trabalho. E eu agradeço, porque tem muitas pessoas que gostam, né? Do nosso trabalho. Eu fico muito enrogeada, né? Por isso. Então, estamos voltando por você, que sempre esteve ali no nosso cantinho. Estaremos respondendo, sim, as suas perguntas, ok? O que aconteceu, né? Para mim ter parado esse tempo, né? Esse período todo aí. E agora temos um mascote, né? Vocês já viram lá atrás? Já falei sobre ele, o mascote da nossa loja, né? E ele vai estar aparecendo em todos os vídeos. Hoje eu não quis contar aqui na mesa, às vezes ele cai, né? Vocês viram que agora nós temos os produtos, fica tudo ali em cima. Tem produtos aqui também, tá? Não sei se dá para ver alguma coisa. E o nosso mascote, né? O coelho do filme de pernas para o ar. Ele estará em todos os vídeos, tá? Ele vai ficar simpatinho lá. Coloquei ele lá. Melhor. Ele é o mascote da loja. E outro sim. Estaremos divulgando todos os nossos trabalhos e as lives, tá? Na comunidade do canal e em todas as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Não perca. Para você não perder nem uma novidade do que estaremos trazendo na programação da semana. Já que peço a você que não é inscrito ainda, né? Se inscreva no nosso canal e nas nossas redes sociais. Me siga, né? Não dói nada. Não paga nada. É isso mesmo, tá, meus amores? E não esqueça de... Aquela gozada, joinha bem gostoso, ok? E continuamos com a nossa chave piques valesca.louba.hotmail.com Sem engraçando antes. É... No horapé. De cada vídeo. Nas lives também. Temos QR Code. Ajude a manter o nosso trabalho, né? Deixa na descrição do vídeo. Das lives também tem. É isso aí. Cuidados e prazer. Agora é na loja Luba. Sérgio. Esse show que tem, né? O apoio do canal Valerias Calouba, é claro. E outros parceiros que estão na descrição de cada vídeo, tá? O Guga Barbearia, que é o pai e filho, mas está lá inscrito. E o nosso amigo Carlos Catena, né? Com sua esposa também. Estão aqui nos apoiando. São nossos apoiadores parceiros do canal. E não perca as séries na semana, tá? A série Valerias Calouba, que tiro foi esse, tá? Obrigada a todos vocês. É esse o recadinho que eu tinha que dar. Que nós estamos voltando. Para todos os Lobos, Lobas, Lobitos e Lobetes. Todos os LGBT, quem mais? E os 50 mais? Comente e compartilhe que estamos de volta, tá? Ok? Muito obrigada. Um beijinho e um abraço virtual. Bem agarradinho da loba. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. E vai, vai. Eu amo todos vocês. Au! Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.